Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo... Bom, essa não é minha introdução, essa é a introdução de pirula, gente. Não é bem assim, não. Vem comigo. Pessoal, é o seguinte, eu resolvi conversar com vocês aqui, tá? Bater um papo sobre o que é acreditar e saber. Por que isso? Por que eu tive um embate, vamos dizer assim, um debate, né? Um debate que foi muito acirrado entre eu e um amigo meu, tá? Por causa de um vídeo que eu compartilhei de uma amiga, né? De uma amiga muito querida, que ela produz vídeos excelentes sobre ciência também, a Nédia Oliveira. Então, por causa desse vídeo, começou a aparecer um monte de comentários e esse comentário que surgiu, eu coloquei a minha opinião e daí pra lá começou um debate interminável e outras pessoas entraram, entendeu? E essas pessoas... Ficou difícil, ficou muito difícil pra eu explicar o meu ponto de vista, como eu uso, como eu utilizo do meu ceticismo, como eu me tornei cético, né? Não é minha intenção explicar aqui como eu me tornei cético, mas explicar pra vocês qual é a diferença entre acreditar e saber. Como dizia Carl Sagan, eu não quero acreditar, eu quero saber, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui nos cards, tá? A live do Clube do Livro que eu fiz, onde nós estamos lendo esse livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele fala muito sobre isso, em acreditar, em saber. E é muito bom a gente entender essa coisa entre o que é acreditar, o que é saber, tá? O que é fato e o que é crença, tá ok? Então eu vou deixar esse vídeo gravado aqui. Eu peço licença aos que me seguem, aos meus seguidores, ao meu nicho, vamos dizer assim. Nós estamos dentro de uma bolha, de um nicho, né? De pessoas que já estão cansadas de saber o que é isso. Mas a minha intenção com esse vídeo, principalmente, é na hora que eu iniciar um debate novamente sobre esse assunto, em qualquer rede social ou no Face, de pessoas que não estão dentro desse nicho, pessoas que praticamente não assistem os nossos vídeos, eu consegui falar, ó, vê esse vídeo aqui, e pronto. E tá resumido. E a pessoa vem assistir esse vídeo e vai entender tudo o que eu tô falando de uma vez só, sem eu precisar falar várias vezes e a pessoa não entender, eu explicar, citar exemplos. Então vamos lá, vamos começar com acreditar. O que é que significa acreditar? É você ter crença em alguma coisa, é você não precisar de evidências, é você não precisar ter uma prova daquilo que você está sendo informado. Se uma pessoa chega pra você e pergunta, se uma pessoa chega pra mim, vamos dizer assim, você acredita em vida extraterrestre? Eu vou dizer que eu não sei, eu não acredito e nem, eu não deixo de acreditar e nem acredito. O que eu digo é, eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho evidências suficientes, evidências concretas, que me provem que existe vida, ou que já tenha existido vida extraterrestre, ou até que eles tenham vindo nos visitar aqui na Terra. Então quando eu digo, eu não sei, como todo bom cientista deve dizer, já que a ciência vive nas fronteiras do conhecimento, a ciência vive buscando aquilo, justamente aquilo que não se sabe, aquilo que a gente quer descobrir. Por que que não existem mais leis? Por que que ninguém fala mais em lei? Lei de Hawkins, lei de Steve Hawkins, lei do Big Bang. Por que a gente usa a palavra teoria? Porque a gente descobriu, a ciência descobriu que as leis são mutáveis, as leis não são pétreas, elas não são engessadas, elas não são perfeitas. A ciência não é perfeita. Quem achar que a ciência é perfeita está redondamente enganado. A ciência não é perfeita. Isso é coisa do positivismo, do passado. O positivismo dizia que a ciência era perfeita. Se o cientista falou a verdade absoluta, não há negação. Por isso era chamado de lei. Lei de Kepler, lei de Newton, lei de Coulomb. Hoje a ciência sabe que isso tudo pode ser refutado sim, pode ser alterado. Como eu sempre falo, desde que você leia os estudos dos antigos que afirmaram aquela lei, para que você possa refutá-las ou modificá-las, ou melhorá-las, ou aperfeiçoá-las. Eu vou colocar aqui também no card o meu vídeo sobre ceticismo e negacionismo. Eu explico isso tudo lá. Só que aqui eu vou falar de uma forma bem mais resumida sobre crença e saber. Então, quando eu digo que eu não quero acreditar, que eu não tenho crença, é porque, vamos imaginar, eu estou com esse controle remoto na mão aqui. O que vocês me dizem se eu perguntar para vocês assim? Vocês acreditam que se eu largar esse controle remoto aqui, ele vai cair no chão? Eu não vou largar porque eu vou quebrar o controle, tá? Mas vocês acreditam que ele vai cair no chão? Não é questão de acreditar, é fato. É fato. A gente sabe que ele vai cair no chão. Então, não é questão de acreditar, certo? Quando eu pergunto a vocês assim, vocês acreditam que o coelhinho da Páscoa existe? Aí é diferente. Por quê? Qual é a diferença de eu perguntar se vocês acreditam que esse controle vai cair e se vocês acreditam no coelhinho da Páscoa? A diferença é uma só. Se eu perguntar, vocês acreditam que esse controle vai cair? Vocês vão me responder corretamente assim. Não. Não é questão de acreditar. A gente sabe que esse controle vai cair, porque nós temos evidências. Nós sabemos, pela lei da gravidade, que esse controle vai cair. Existem fatos, existem testes. Foi, isso é falseável. O que é falseário? Você testar, você tentar falsificar, você tentar provar que está errado. E você não consegue. Ele vai cair. E não vem com filosofias, não. A filosofia não entra aqui nessa parte. Ah, porque filosoficamente falando, porque é uma questão de relatividade, não é questão de relatividade. Ele vai cair. Cair daqui de cima, lá para baixo. Isso é fato. Agora, coelhinho da Páscoa, não tem como você comprovar com evidências concretas a existência do coelhinho da Páscoa. Então, aí sim seria uma questão de crença. Você acredita no coelhinho da Páscoa? O que eu vou te responder? Eu não tenho evidência nenhuma que o coelhinho da Páscoa exista. Para mim, não existe. Não é questão de acreditar. Então, existe uma diferença entre fato, evidências e fatos. E existe uma coisa chamada acreditar. É isso que eu quero deixar claro aqui. Quando no debate me perguntaram assim, você acredita isso e a outra pessoa acredita naquilo. Então, você não acredita no que a pessoa acredita. E fica por aí, está tudo bem. Vocês se entendem assim. Um acredita numa coisa, o outro acredita em outra. E vocês se dão bem. Não, não é assim, não. Eu não tenho crenças. Entendam? Não é assim. A pessoa com quem eu debati tem crenças. Então, ela nem gosta de dizer... Eu não vou citar nomes aqui. A pessoa nem gosta de ser citada como que tem crenças. Ela prefere usar a palavra intuição. Ela é daquele tipo de pessoa que acredita que a NASA esconde coisas, que os cientistas escondem coisas, que a ciência é engessada. Ela ainda acredita naquela ciência do positivismo, naquela ciência totalmente hermética, que existe a torre de marfim, que os cientistas não querem passar informações para nós. Isso já mudou, gente. Isso já não existe mais. A todo dia chegam novas notícias e nós temos fontes de mais. Vão lá nos meus canais que eu sigo. Dão uma olhada aqui na minha lista de canais. Vão lá em todos eles. Ciência News, Space Today, do Sérgio Sacani, Os Varsas do Poligonautas, a Jaquita, do Café com Pimenta, o Felipe Raim do Café com Ciência, o Olho de Rapina. Poxa, tem tanto canal científico ali em Verdade Limitada. Até o próprio Frei Eric, que é um Frei, ele é religioso e é cientista. Ele consegue conciliar a religião, a crença, a fé dele, com um método científico. É fantástico isso. Nós somos amigos, nós debatemos muito e debates muito sadios, muito bons e respeitosos. Um respeitando as ideias do outro e concordando com as ideias do outro. Certo? A gente debate assim. É assim que a ciência cresce. É assim que a humanidade se desenvolve. É com a busca do conhecimento através dos erros ou do não conhecimento dos nossos antepassados. Como? Como o Newton disse, novamente, repetindo, pela enésima vez que eu já cansei de falar aqui, subindo nos ombros dos gigantes do passado, estudando a obra deles. E aí sim, nós podemos mudar as leis, transformar em teorias, formular nossas ideias que vão virar hipóteses, que poderão se tornar teorias. E aí sim, será divulgado num jornal científico de renome e a gente vai passar a ter como fato. Se a partir da manhã disserem que o Oumuamua, que passou aqui pelo nosso sistema, e foi o primeiro objeto fora do sistema solar que veio visitar o sistema solar e foi embora, se ficar provado que ele é uma vela espacial, que é uma vela solar, perdão, o que provaria a existência de vida extraterrestre, Palmas, se ficar comprovado isso, veridicamente, com evidências, se isso for publicado e tiver evidências concretas disso, evidências fortes, eu vou ser o primeiro a chegar aqui no canal e anunciar. Então eu não sou engessado, eu não tenho essa coisa hermética fechada comigo, não, eu sou aberto a ideias. Eu apenas não tenho crenças. Então entendam que quando alguém me pergunta, você acredita que exista vida fora do planeta? Não é questão de acreditar para mim, gente. Eu não penso assim. Eu digo, não é questão de acreditar. Eu não tenho crenças. Eu não sei. A ciência vive na fronteira do desconhecido. Como diz Neil deGrasse Tyson, quanto maior é a fronteira do conhecimento, maior fica o perímetro da ignorância. É como se você estivesse numa ilha. Se essa ilha for o conhecimento, e o que estiver fora da ilha for o que nós não conhecemos ainda, quanto maior for o perímetro do conhecimento, quanto mais a gente avançar, maior vai ficar o perímetro da ignorância também. Então, é lógico que existem muitas coisas que nós estamos por descobrir ainda, por descobrir ainda. Quem afirma que a ciência ainda é em gatinha, ainda busca muitas coisas pelo universo, está certo. Nós estamos descobrindo ainda, estamos chegando lá aos poucos, mas estamos tentando descobrir o que é energia escura, o que é matéria escura. Ninguém, ainda não temos a foto do buraco negro. Como é que existe o buraco branco? Cadê o buraco de minhoca? Isso é possível matematicamente? E a física quântica, gente? E a física quântica aqui é minúscula. A partícula está aqui, depois está aqui, depois está lá e tal. Cadê? E ainda está sendo, tudo isso está sendo investigado, está sendo pesquisado, comprovado. Então, a gente não pode chegar aqui e afirmar coisas para você sem ter certeza do que nós estamos falando, sem ter links aqui embaixo, com fontes comprováveis, fontes de pessoas fidedignas, fontes de pessoas de renome, que tenham reconhecimento, que tenham conhecimento de causa, que tenham, não vou usar aqui a autoridade, o argumento da autoridade de forma nenhuma, mas pessoas que estudaram, que subiram nos ombros dos antigos e conseguiram formular hipóteses e teorias que nós hoje concordamos que sejam prováveis, sejam bastante prováveis que sejam verdade. Gente, existem listas de teorias publicadas. O caso do Oumuamua, por exemplo, tem um monte de teorias lá e o pessoal foi pegar qual? A primeira delas, o Oumuamua é um veleiro solar. A mídia caiu em cima dessa, foi provada a vida extraterrestre porque o Oumuamua é uma vela solar, coisa e tal, e esqueceram as dezenas de outras teorias que foram lançadas. Isso é o que o pessoal tem que entender. É preciso saber, ter evidências concretas. É assim que eu penso. Eu não estou querendo que ninguém pense como eu. eu apenas estou explicando o meu ceticismo, a minha maneira de pensar. Então, na próxima vez que houver um debate, um debate, claro, saudável, dentro de uma mídia social dessas, ou Facebook, ou Twitter, onde quer que seja, ao invés de eu ficar digitando várias vezes e a pessoa não entender, e a pessoa às vezes é troll, e fica implicando, e fica mudando, e fica tentando arrumar uma inversão de ideias. Ah, então você está dizendo que aí inverte o que eu falei? Não. É isso aqui que eu estou falando agora. Aí eu vou botar esse vídeo, vou botar ver esse vídeo aqui que eu explico tudo. E pronto. Ponto final. Combinado, gente? Então, muito obrigado. Meus amigos inscritos, meu nicho, meus amigos parceiros, me desculpem pela explicação óbvia, que vocês já estão cansados de saber, mas foi necessário. E vou deixar aqui, eu já falei, vai estar aqui agora os cards, um do Clube do Livro, que nós estamos lendo O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, e o outro vídeo do A Diferença entre Negacionismo e Ceticismo, que fala tudo isso que eu falei aqui, só que fala sobre muitas outras coisas. E esse eu quis ser mais voltado para esse assunto, do que é acreditar e o que é saber, como o Carl Sagan dizia. Muito obrigado por terem assistido até aqui, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, compartilhem, um abraço, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 E aí